E a saga do porta-aviões São Paulo da Marinha Brasileira continua, hein? A Marinha decidiu afundar o avião, mas agora um grupo árabe fez uma nova oferta de 30 milhões de reais pelo casco e diz que dá um jeito de salvar o navio pra levá-la pra Arábia Saudita e lá desmanchar ele. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Ains 10 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente contou essa saga do porta-aviões da Marinha já há algum tempo. A Marinha Brasileira queria um porta-aviões, aí comprou um modelo antigo francês, só que um porta-aviões é um negócio caro pra caramba, e não tinha muito o que fazer com ele. Durante um tempo a Marinha pensou em fazer um museu com ele. Eu acho que o museu seria ótimo, porque tem um lá em Nova York, em Trépidos, que é muito bacana. Eu já fui lá, vale muito a pena ver. Eles mantiveram o porta-aviões e botaram um monte de coisa militar, helicóptero, avião, um monte de coisa de museu. Tem até a nave espacial lá, a Challenger, se não me engano. Uma dessas naves aí da NASA tem lá nesse Intrépidos. Então, ficou muito bacana lá. E o Brasil podia fazer o mesmo. Ok, ia ser um negócio menor, o Brasil não tem tanto cacife pra fazer um mega museu militar. Mas olha só, os museus militares aqui no Brasil são divertidos. O Museu da Marinha, ali na região do Porto do Rio de Janeiro, eu já fui com meus filhos lá. É bem divertido, dá pra você ir num submarino antigo, até numa nau capitânia, aquelas naus antigas, a vela e coisa e tal. Tem um helicóptero lá também, mais antigo, lógico. Então, assim, é bem divertido, dá pra ver um monte de coisa lá. E tem um navio antigo da época, de sei lá quando. Enfim, vale a pena. É um passeio legal. Mesmo não sendo equivalente aos americanos, evidentemente, dá pra você distrair as crianças uma tarde aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, podia fazer isso com o navio. Mas decidiram, então, vender ele porque seria muito complicado, não teriam dinheiro e coisa e tal. E tem que manter a flutuabilidade do navio. Daí, essa empresa turca comprou ele num leilão por 700 mil... Eu não sei por quanto que ela comprou. Comprou por um dinheiro aí. Só que ela não conseguiu levar pra Turquia, por quê? Ela é uma empresa especializada em desmanche de embarcações com amianto. Só que estourou um escândalo lá na Turquia com uma outra empresa que também fazia esse negócio de desmanche de embarcações com amianto. Que ela não tava fazendo da forma correta e coisa e tal. E aí a Turquia endureceu as leis. E aí, no meio do caminho, o porta-aviões tava indo pra Turquia. A Turquia mudou a lei e daí não podia mais ir o porta-aviões. Aí ele voltou pro Brasil e agora esse porta-aviões não tem mais nada. Ele já tá todo depenado, né? Um casco só que existe ali. E o risco, o grande risco dele afundar e causar um desastre marinho na região. De qualquer forma, a marinha decidiu afundar o casco do porta-aviões mesmo com proposta de 30 milhões. O que foi isso? Depois que a gente fez o último vídeo aqui falando sobre essa situação do São Paulo, né? Que ele tava no porto de Suape, no Recife. E as autoridades pediam pra ele sair. Não pode ficar mais aqui. Só que o porta-aviões tá muito mal. Então, se afastar ele muito, ele vai afundar. E daí o pessoal tá preocupado. E aí essa empresa lá da Arábia Saudita fez essa proposta de 30 milhões pra levar o navio pra lá e fazer o desmanche lá na Arábia Saudita, né? Então, a marinha podia aceitar, mas aparentemente ela não quis fazer isso. Por quê? Porque ela acha que tem um risco. Essa aqui é a visão dele, tá? Mas é a visão dele na época que ele tava bonitinho. Tinha um monte de equipamento aqui. Hoje em dia, gente, não tem mais nada, tá? É só o casco mesmo. Só a parte de fora, né? E, então, a marinha decidiu não correr o risco e afundar ele num ponto a 350 quilômetros da costa brasileira. Uma profundidade aproximada de 5 mil metros. Infelizmente, podiam afundar num lugar que desse pra mergulhar, né? Pô, já pensou perto de Fernando de Noronha afundar um navio desse tamanho ali? Fica legal porque vira um santuário pros peixes. Ia virar um mega programa pra mergulhador, cara. Putz, mergulhador adora esse tipo de coisa. E Fernando de Noronha é o único lugar no Brasil que você tem realmente condições boas de mergulho. O resto do Brasil todo, você mergulha de raiva, né? De fazer mergulho aqui em Cabo Frio, Búzio, até dá pra fazer, mas você faz porque tá com raiva. Depois que você faz, porque você tá com muita vontade de fazer, né? Você faz assim, com muita vontade de fazer a mesma coisa. Depois que você mergulha ali no Caribe, cara, putz. Você vai a 60 metros de profundidade, tem visibilidade de 100%, você vê tudo, assim, impressionante. Aqui no Brasil, meu irmão, aqui no Maí de Guanabara, eu já mergulhei aqui na Ilha Redonda, aqui, nas Cagarras, aqui. E, cara, 3 metros de visibilidade, olha lá, dia que tá bom, dia que você não mergulha e não tem um saco plástico na sua cara. Enfim, mas podiam fazer isso em Fernando de Noronha. Ia ser um mega, um acontecimento, um naufrágio de porta-aviões ali, numa altura que podia afundar ali uns 60 metros. Não, ele tem mais de 60 metros de altura, né? Ia ser complicado. Mas, se pesquisar direitinho, dá pra fazer alguma coisa ali, né? De qualquer forma, decidiram afundar ele no meio do nada, a 5 mil metros de profundidade. A área foi selecionada por ser segura e coisa e tal. E vão fazer isso, vão levar ele pra lá e afundar ele, né? E, depois disso, os árabes falaram de novo, olha só, a gente dá um jeito de transportar esse lixo sem risco nenhum. Como? Usando uma doca flutuante. Aqui, ó, eles estavam falando desse tipo de doca flutuante aqui, que carrega até transatlântico. Então, dá pra carregar esse porta-aviões. Esse porta-aviões é grande, tá, gente? Não é pequeno, não. A questão toda é que, assim, é grande em termos de navio geral. Se você botar do lado dos porta-aviões americanos, fica parecendo que é de brinquedinho, assim. Parece que é filhinho do porta-aviões americano, né? Mas, em relação a outros navios, é muito grande. E a ideia era isso, essa doca aqui que você, o navio, entra em cima dela, depois ela levanta, né? Ela flutua. E daí não tinha risco, porque daí ele iria em cima dessa outra embarcação, até lá na Arábia Saudita, e lá seria desmontado, então, né? Isso aí iria bem caro isso daí, mas os sauditas queriam isso de qualquer forma. Mandaram uma oferta pra aquisição do casco do antigo São Paulo e coisa e tal. E, por hora, a marinha não se manifestou sobre essa outra proposta dos árabes, né? Sinceramente, o meio ambiente também não falou nada. Enfim, acho uma pena, né? Se a gente tivesse uma grana, a gente podia comprar, atracar ele em algum lugar e fazer uma capistão, né? Botava ele em água internacional, um lugar assim que água internacional que estivesse tranquilo ali, e fazia uma capistão lá. Já pensou que legal? Olha só, é um navio grande, pô, é grandinho, não é esse aqui não, esse aqui é outro antigo. Eles estão comentando aqui que um outro navio da marinha brasileira, chamado São Paulo, também afundou, indo pra Europa pra desmanche. Olha que coisa, hein? Esse navio São Paulo, se fosse a marinha, não dava mais esse nome, não. Escolhia outro nome. Rio de Janeiro é muito mais positivo, não é não? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Vamos lá. Tá bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti